Estamos no 27º concurso de bandas e fanfarras de Caieiras e estamos com o maestro... Ronan Dias De qual banda? Banda de São Luís do Paritinga, Bamig Legal! E qual o nome da peça de entrada de vocês e a de confronto? Nós vamos tocar agora a marcha nacional francesa e de confronto o Herói Quisquete Música boa! Quanto tempo de ensaio em média para você tirar uma peça? No ano passado nós trocamos o repertório com um mês A gente tocou em Francisco Morato e veio para cá com um repertório novo, com um mês A gente ensaia de segunda a sexta todos os dias Rápido, mais ou menos quantas horas por dia? Mais ou menos uma hora e meia, duas horas por dia É um tempo bom E qual a importância da música na sua vida? Eu comecei em fanfarra, hoje eu só trabalho com música, dando aula e tocando na orquestra, banda sinfônica Então a música além da minha família é tudo para mim A música geralmente é praticamente a nossa segunda família, né? Com certeza, aí quando a gente está à frente de uma banda acaba tomando mais tempo do que a família Verdade! E qual a média de idade da sua banda? Então, a gente tem alunos de 8 anos, 9 anos e o mais velho 25 É uma banda bem jovem Bem jovem E quantos componentes você vem trazendo hoje para mostrar o seu trabalho? Hoje com a fanfarra a gente entrou com 49 e agora com a banda a gente está com 45 E como faz para ser membro da sua banda? É, disponibilidade de tempo, como a gente ensaia bastante, precisa estar presente, né? Todos os ensaios Mas não tem custo nenhum É extremamente livre Se teve um interesse, seja bem-vindo Sim, então galera, portas abertas, caso vocês queiram vir O maestro irá receber vocês de braços abertos Vocês têm algum incentivo ou algum patrocínio? Então, a gente é uma instituição e a gente recebe uma subvenção da prefeitura Mas nada muito grande, só para manutenção mesmo e professores Ah, sim É isso aí galera, terminamos mais um Com o nosso querido maestro Obrigado Não foi nada Foi? Muito bom, meu, isso vai dar mais um bloco nesse canal